Olá, bem-vindos ao Arasatuba S.A. de hoje. Mais uma vez temos a oportunidade de começar um programa diferente. Não é isso, Caíto? Nós estamos aqui com o Rogério Scher, um homem que entende muito de RH, autor de vários livros, não só RH, RH é um jeito muito simplista de fazer essa abertura. É uma pessoa que entende de pessoas, que entende de sonhos, que entende de motivação. Principalmente de como transformar um dos recursos mais importantes que tem na empresa, e isso não é blá-blá-blá, isso é fato, em lucro, em resultado final. O lucro como resultado. Contigo a palavra, Caíto. Rogério, prazer ter você aqui. Obrigado, Caíto. Você sabe que eu tinha comentado contigo, compartilho aqui com os colegas, foi uma pessoa que muito me inspirou nesse caminho do empreendedorismo, foi o arauto no tema para mim. Obrigado, e obrigado por estar aqui nessa mesa, para a gente poder discutir um pouco mais o tema, e contar um pouco da tua experiência, tua vivência. Você já passou por vários negócios também como consultor aí. Muita coisa que você percebeu, viveu junto com esses empreendedores, que a gente pode transmitir para quem está querendo começar, ou para quem já tem um negócio e quer fazer a diferença nesse mercado. Joia. Então vamos começar contando um pouco da tua história, como é que chegou a cair no teu colo, assim, ou no teu coração, o tema do empreendedorismo e o que você faz hoje. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Sabe que o tema do empreendedorismo entrou na minha vida pela negação, porque, de alguma forma, o meu avô tinha uma fábrica de vidro, que ele fundou em 1942 lá na cidade de São Paulo, bairro do Belém, e eu, no começo da minha infância, fui muito influenciado pela vida da fábrica, da fábrica e da família, da família e da fábrica. Eu nunca sabia onde começava uma e terminava a outra. Eu fui o primeiro neto dele, então uma influência forte dessa figura paterna, com o seu negócio próprio. Mas o ambiente da fábrica me assustava, porque, imagina, uma fábrica fundada em 1942. Eu nasci em 68, então, nos anos 70, 80, eu vivia o ambiente da fábrica. Eram 300 vidreiros, mas um caía lá do telhado, o outro entrava dentro do forno, e os vidreiros andando com aquela bola de fogo na ponta, um passando do lado do outro, descalços. Aquilo me assustava. E eu já, desde criança, dizia, eu nunca vou trabalhar em fábrica. Então, foi a primeira negação. Com o passar do tempo, eu fiz uma outra negação, que é, eu nunca vou trabalhar mesmo em fábrica, e, sobretudo, nessa do meu avô, porque, quando eu me tornei adolescente, eu descobri que o meu avô tinha uma carreira masculina deveras ativa. A família que ele declarava no Imposto de Renda era uma, e a família, de verdade, dele era um pouco maior. O velório do meu avô foi uma coisa tipo o Nelson Rodrigues, assim, né? Uma família de um lado, a outra família do outro lado, o caixão, uma coisa impressionante. Mas eram poucas cadeiras para muito candidato, né? E eu disse, olha, eu... A segunda negação importante que veio ali naquele momento é eu vou construir um caminho por conta própria. E aí, para isso, eu fui estudar administração, na faculdade que eu queria, o curso que eu queria, e foi lá que eu me encontrei com uma realidade terrível, Rodrigo, porque, mesmo estando caído numa faculdade tida como de excelência, a Fundação Getúlio Vargas, nos anos 80, você saía da faculdade sem saber a diferença entre uma nota fiscal e uma duplicata. E isso me angustiava muito. Pior é que, nos anos 80, o Brasil era um país estagnado com hiperinflação. Quer dizer, uma combinação que só quem viveu naquela época sabe o que significa um país estagnado econômicamente com super-hiperinflação. Um país que vivia do overnight, em que o cenário de planejamento era de hoje até o final do dia de amanhã. E eu chegava em casa angustiado, porque nada do que eu aprendia na faculdade servia de conselho para o meu pai, para o meu tio e para o meu avô. Caíto, eu não tinha nada para dizer para eles. Uma palavra para sugerir daquilo que eu aprendi, a não ser que meu pai, meu avô, meu tio estivessem muito ansiosos para entender Kaizen, o que os japoneses estavam fazendo em qualidade total naquela época, ou o que o Ayakoca estava fazendo com o Mustang da Ford. Então, eu não tinha nada para contar para eles. Nada do que a gente aprendia no banco da escola era aplicável à realidade daquele país desarranjado, desestruturado, desacreditado. E vocês estão falando de que ano? Nós estamos falando de anos 80. 85, 86. E por conta dessas coisas, a empresa Júnior nasceu de uma grande angústia. Eu tenho muito orgulho e seguramente, Caíto, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida até hoje. A empresa Júnior foi a minha melhor professora. Você foi militante do movimento Júnior, você liderou uma empresa Júnior, você sabe do que eu estou falando. A empresa Júnior ter participado da fundação dessa empresa Júnior, lá na GV, em 88, nos fez mergulhar, a mim e aos meus colegas, no mundo da pequena empresa brasileira. Foi um banho de pequena empresa brasileira, da realidade da empresa brasileira, do empreendedor brasileiro, numa época em que a palavra empreendedor não era usada, era pequeno empresário. E, de fato, ali a gente teve um complemento prático à formação teórica que me fez, de alguma forma, ao longo da minha carreira, ainda não me afastar do empreendedorismo. Eu alterei momentos em que fui executivo com momentos em que fui empreendedor. Então, é essa a história. Me diga uma coisa, do banco da faculdade até você chegar numa das maiores empresas de cosméticos, que é a Natura, o que teve aí nessa história? Você falou da empresa Júnior, foi a primeira empresa Júnior do Brasil? Foi. Foi a primeira empresa Júnior do Brasil. Então, estamos aqui já... Pioneiro, né? Com um pioneiro, né? Foi... E você acha que participar dessa empresa Júnior, colocar a mão na massa, fazer algo acontecer, foi um dos melhores cartões de visita para você, mundo afora? Da experiência da empresa Júnior, Rodrigo? Sem dúvida. Olha, e hoje eu fico muito feliz em ver que há grandes organizações que nos seus processos seletivos criam atalhos, criam fast track quando o indivíduo vem de empresa Júnior. Ao longo desses anos, o que acabou ficando bem claro é que o aluno que procura, ainda no curso de graduação, a empresa Júnior, é o indivíduo mais inquieto, saudavelmente inquieto com carreira, com busca de propósito para aquilo que vai fazer, é um indivíduo mais protagonista, que não tem aquela postura de ser escolhido, né? Que é uma lástima, né? Participar de um processo seletivo faz você sentir que vai ser escolhido. E é verdade. Mas isso não pode sufocar o escolher, né? E o indivíduo da empresa Júnior, ele já começa escolhendo, ele já começa fazendo escolhas. Então, Rodrigo, com certeza, você chamou de cartão de visitas, eu de cartão de visitas, a empresa Júnior foi a minha melhor professora. Está certo que na época, quando eu andava por aí contando que eu tinha sido presidente da empresa Júnior, como ela não era muito conhecida, não era aquele grande impacto, né? O reconhecimento da empresa Júnior veio com o tempo. Eu acho que a segunda, terceira geração da empresa Júnior foi mais reconhecida. Mas, de fato, é o capítulo do qual eu tenho mais orgulho da minha história até hoje. É, até porque ele repercutiu, né? Você pega, hoje você tem o movimento Brasil Júnior, ele ganha escala nossa, é um movimento internacional, mas aqui no Brasil ele já está num... Eu, inclusive, participei da fundação da Brasil Júnior na época lá em Salvador. E você vê o tamanho do movimento que é a coisa. É só tubarão aqui. Só fera. Mas uma coisa que eu acho muito legal, e até já deixo, já começando com os conselhinhos para quem nos assiste. Essa moçada que está lá na faculdade, no banco de faculdade. O que você fala para esse pessoal, Rogério? É importante participar? Vai abrir portas? Você, acho que talvez o seu último emprego CLT foi diretor de RH. ou seja, quem ditava as regras de como se iriam escolher aqueles pessoais, aquelas pessoas que iam trabalhar numa das empresas mais concorridas para se trabalhar no Brasil. E seria interessante, gostaria de saber de ti, se esse pessoal, que não acha que... Guardada, vou reservar o direito, que tirar 10 não é a coisa mais importante dentro da faculdade, mas mostrar vontade, mostrar competência, saber até distribuir a sua carga horária, porque se você tirar 10 em tudo, talvez você não vai conseguir olhar outras coisas dentro da faculdade. Você acha que o caminho é esse? Olha, eu, Rodrigo, eu não poderia te dar outra resposta a não ser o caminho é esse. Você sabe que eu me lembro claramente quando a empresa Júnior da GV surgiu, nós fomos chamados pelos primeiros clientes para conversar. E eu me lembro da sensação de estar na frente de um pequeno empresário que me olhava, parecia que ele tinha seis olhos no rosto, tamanha força de presença com que ele me olhava para falar da angústia que ele passava e do quanto ele precisava de apoio naquele momento. Aquela sensação, você não aprende no banco da faculdade. E, sobretudo, a escolha do melhor comportamento, da melhor atitude, da presença que você pode, de fato, oferecer a um indivíduo que naquele momento te olha dizendo eu preciso de apoio. Isso não se aprende a não ser experimentando, vivendo. Eu diria que o ganho, ele é exponencial, o aprendizado é em progressão geométrica e hoje, com a vantagem da empresa Júnior ser como complemento prático à formação teórica, algo firmemente reconhecido. Não tem um diretor de RH de nenhuma grande empresa do país que não conheça e reconheça a experiência de empresa Júnior. Então, eu recomendaria com certeza. Além do próprio motivador, porque normalmente quem está em uma empresa Júnior também acaba empreendendo em um segundo momento. É verdade. Além disso. Acaba pondo o veneno na veia do indivíduo, de quem sabe eu posso empreender por conta própria. Exatamente. E esse é um tema que nós vamos tratar com mais profundidade no Bloco Pimenta, né, Rodrigo? Isso. Empreendedorismo na veia é um dos livros do Rogério. Vamos falar com mais detalhes na prática como é que funciona esse negócio, né, Rodrigo? é empreendedorismo na veia. Na veia. Ah, então tá bom. Também. Aí a veia se torna jovem empreendedora. Pronto. Aí você lança um outro livro. Quando a veia se torna jovem empreendedora. Do empreendedorismo na veia. Então tá joia. Legal. Nós estamos encerrando esse bloco de introdução, mas eu acho que no próximo bloco ainda nós vamos tentar retirar essa informação do Rogério de como que foi o caminho rapidamente, cronologicamente até chegar à Natura e dentro da Natura o que foi essa formiga que ficou coçando ele para ele se tornar um empreendedor. Então até o próximo bloco.